Pra que fingir frieza, menina Se não ameniza a tua dor Eu sei que essa máscara pesa a tua vida Amaga e confunde o interior Acenda de volta esse brilho no olhar Não afunda na mágoa profunda Tu tens tantas coisas bonitas pra dar Não afunda no mar, não se afunda Eu sei que no escuro do quarto habita Um bicho que murcha a tua flor A flor escondida da luz com essa pedra Sem vida, sem cheiro, sem cor Pra que abusar de tanta frieza Pra que se apegar nessa dor Não deixe essa pedra pesar tua vida Não deixe esse peso esmagar, meu amor Sei lá, de onde vem a tristeza Sei lá, me joguei no escuro da estrada É difícil voltar Sei lá, deixa ela passar Sei lá, essa nova que bate e me parte Um dia vai passar Não deixa fugir esse brilho no olhar Não afunda na mágoa profunda Eu sei, tu tens coisas tão boas pra dar Não deixa essa maré ruim te levar Espero que um dia tu cresça e conheça Aquilo entre o pé e o pão Que o bicho por fim morra apodreça Encontre a tua luz adiante teu pão Eu sei que no escuro do quarto habita Um bicho que murcha tua flor tão bonita A flor que tu esconde da luz com essa pedra Sem vida, sem graça, que vive deserta Pra que abusar de tanta frieza Pra que se apegar nessa dor Não deixe essa pedra pesar tua vida Não deixe esse peso esmagar, por favor Sei lá, de onde vem a tristeza Sei lá, de onde vem a tristeza Seguro da estrada É difícil voltar Sei lá, deixa ela passar Sei lá, essa nova que bate e me parte De onde vem a tristeza Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Essa nova que bate e me parte um dia vai passar Sei lá, 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 Obrigado.